O meu nome é Joana Pinto Coelho, sou engenheira na direcção de engenharia da ADP Serviços. Atualmente a minha atividade desenvolve-se à volta do tema dos planos de segurança da água, da abolição, estando rígidos os temas de abastecimento e saneamento de águas desiduais. Os planos de segurança da água apareceram em mais ou menos 2005 com a carta de Bona. A Grupo Águas de Portugal, nessa altura, reconheceu a metodologia como uma metodologia útil e eficaz para assegurar a qualidade da água e a segurança dos temas de abastecimento da água e decidiu adotar a metodologia. Na altura que as empresas, as nossas entidades de segurança, os implementaram, era uma recomendação a nível mundial, não era nem uma recomendação a nível nacional. Os planos de segurança são uma ferramenta de avaliação de gestão de risco dos temas de abastecimento da água, que, no fundo, fazem uma análise sistemática dos riscos dos sistemas de abastecimento da água, desde a origem da água até ao ponto de consumo, identificando situações que sejam críticas para o sistema e, desta forma, encontrar barreiras para os prevenir. Passo mais tempo, maior parte do tempo, na sede da ADP, na área da Direção da Engenharia, mas, dada esta área toda da avaliação e gestão do risco, vamos muito às entidades de gestoras, vamos às origens de água, vamos às instalações de tratamento. No fundo, trabalhamos em parceria com as empresas regionais. Atualmente, estamos a desenvolver a abordagem em Angola, em dois sistemas que estamos a explorar, o sistema do IJ e do AMBO. Desenvolvemos em Moçambique, com o regulador do setor das águas, um caso-piloto de implementação de um plano de segurança de água no maior sistema de abastecimento de água em Moçambique, que fornece água à cidade de Maputo. Também desenvolvemos um manual de disseminação para começar a iniciar este processo todo de avaliação de risco e gestão de risco nos seus sistemas de abastecimento de água e também ações de formação para capacitação dos técnicos moçambicanos do setor. Gosto muito daquilo que faço, especialmente nos trabalhos que desenvolvo e fora de Portugal, a nível dos países de língua oficial portuguesa, porque nós apercebemos facilmente que vai ter impacto e que são boas práticas que vão ter logo efeitos diretos nos sistemas e nos clientes e, portanto, é sempre pensar que vou para casa e que as pessoas vão beber água e que vou com maior segurança e da confiança deles.